É uma honra para recebê-lo aqui, presidente. Em nome de quem eu saúdo todas as pessoas, todas as autoridades presentes. O Secov está muito honrado em poder sediar esse importante lançamento de um produto que é um pleito muito antigo nosso, Michel. Eu me lembro, há 30 anos atrás, eu pequeno ainda, Caio Portugal, que está aqui também, pequeno ainda, loteador, e nossos pais nas entidades pleiteando junto à Caixa Econômica há 30 anos atrás o financiamento para a produção de lote. E hoje a gente está aqui lançando esse programa com apoio, e é importante elogiar também a Caixa Econômica Federal, o presidente Gilberto Occhi, o vice-presidente Nelson, que fez todos os esforços em conjunto com o Secov, construindo esse projeto, que é muito importante para todos nós. E é importante também aproveitar o momento e reconhecer alguns fatos, presidente. Hoje a gente vive num país que, mesmo com toda a turbulência política que nós estamos acompanhando, ruim, mas acompanhando de ver os jornais e como eles atacam as pessoas, a gente vê que, nesse pouco ano, e eu me lembro em agosto do ano passado, num evento nosso que estava sendo votado o impeachment, que o Secov foi uma das primeiras entidades a levantar a bandeira disso, a gente vê que, com toda essa turbulência, a gente teve aprovação da PEC dos gastos, lei de terceirização, reforma trabalhista, lei da regularização fundiária, agora esse produto lote, a quantidade do Minha Casa Minha Vida, discussão do licenciamento ambiental, enfim, são dezenas de ações micro e macroeconômicas que buscam, na verdade, fortalecer a economia e, com todas essas ações, foi possível a gente ter uma inflação mais baixa, uma taxa de juros saindo de R$ 14,25 para R$ 9,25, chegando em R$ 7,5 no final do ano. A gente vê o índice de confiança das pessoas, dos empresários, dos consumidores, melhorando a cada dia. Câmbio controlado, bolsa subindo. A gente vê vários indicadores econômicos que fazem com que a gente consiga atacar o principal problema nosso, hoje, brasileiro, que é o desemprego. E a gente já percebe a reversão da curva, a criação de novos empregos e esse crescimento sustentado que a gente está vendo na criação desses novos empregos. Então, mas eu também tenho um pedido, presidente, quase que um apelo, eu diria. A gente vê o esforço do governo federal em diminuir o tamanho do Estado com o PDV, com a diminuição dos ministérios, lei das estatais, enfim, um esforço grande para que o governo diminua o volume de despesa. E esse é o apelo, que o foco continue na diminuição das despesas, que a gente não tenha notícias de aumento de impostos, que a gente não traga mais dificuldade. É muito importante para nós, o setor produtivo, que a gente continue com esse foco e com essa disposição que o senhor tem de atacar a despesa. Nós ouvimos o ministro Diogo, que esteve aqui em São Paulo, ontem, na sexta-feira, mostrando diversos, são dezenas de pontos, com esse enfoque de diminuição de despesas. Então, por favor, presidente, continue com esse foco e não vamos falar de tributação daqui ou de lá ou de acolá, e vamos tentar construir esse ajuste fiscal com o foco na despesa e não no aumento de receita. O Secov é uma entidade política sempre defendendo de forma apartidária, mas defendendo o Brasil. E eu e nós, aqui do Secov, nós acreditamos que o futuro melhor para o Brasil passa pela continuidade deste governo até o dia 31 de dezembro de 2018. Acreditando nisso, presidente, nós fizemos várias publicações nos jornais, todas as nossas entrevistas são com esse enfoque, e eu tenho buscado até em atuação no corpo a corpo, dentro do Congresso, fiz recentemente agora, nessa última votação, participando dentro do plenário, gabinetes de deputados, porque eu acredito que nós precisamos continuar o trilho, o país no trilho. O senhor já colocou o país no trilho. A gente tem condição hoje de evoluir e muito nessa linha. Dentro dessa agenda, presidente, micro e macroeconômica, com foco na despesa, não na receita, a gente acredita que com esse governo o Brasil não vai e não pode parar. Muito obrigado. Para uso da palavra, nesse momento, o presidente da Caixa, Gilberto Occhi. Quero desejar uma boa tarde a todos, cumprimentar aqui o presidente da República, excelentíssimo Michel Temer, quero saudar o Flávio Amari, presidente do Secov, que nos recebe na sua casa, agradecer pela presença de todos os empresários aqui, quero cumprimentar os deputados federais aqui presentes, Paulo Maluf, Ricardo Izar, Milton Monte, Goulart, quero cumprimentar os deputados estaduais, Antônio Salim Curiati, Itamar Borges, Ramalho da Construção, quero cumprimentar também Luiz Antônio França, presidente da AbraInc, Rubem Menin, presidente do Conselho da AbraInc, também presidente da MRV, Caio Portugal, secretário e deputado Rodrigo Garcia, prazer em estar aqui, os colegas da Caixa, senhoras e senhores, empresários e empresárias, imprensa de uma maneira geral. Nós hoje, como disse aqui o presidente Flávio, nós hoje estamos realizando uma medida que há muito, não sou dessa época dele, de 30 anos atrás, dessa meninice dele, mas, presidente, eu me recordo que este ano, aqui em São Paulo, num evento que tivemos, também do mercado imobiliário, essa foi uma das demandas, existiam duas demandas, dois assuntos muito importantes. A primeira era a regra do distrato, que impacta muito o setor empresarial e também as pessoas físicas. E isso está sendo encaminhado pelo seu governo, presidente Temer, para que a gente tenha uma regulação nesse sentido. E a outra é um questionamento que foi feito, quando é que a Caixa vai abrir uma linha de financiamento para a produção de lotes urbanizados, loteamentos e loteadores que estão aqui? Então, hoje, graças a uma oportunidade que o senhor nos deu, numa agenda que conversamos na semana passada, o senhor falou, vamos fazer terça-feira lá em São Paulo, que eu estarei lá em São Paulo numa outra agenda. Então, hoje, nós estamos aqui anunciando uma linha de financiamento para as empresas, para a produção dos loteamentos, dos lotes urbanizados, dos empreendimentos, que muitos dos senhores já fazem com recursos próprios ou que buscam o financiamento de terceiros ou um private equity ou o seu próprio capital de giro. É isso que nós estamos aqui trazendo como novidade para a produção, com toda a infraestrutura. Nós queremos garantir também qualidade. Nós estamos juntos na busca da qualidade para termos toda a infraestrutura necessária a isso. Então, o que nós queremos aqui é nos aliarmos cada vez mais com a política desenvolvida pelo presidente Michel Temer e a sua equipe econômica, que conta também com a participação da Caixa na busca das alternativas que possam levar a um aumento do número de trabalho, de posições de emprego, e também que nós possamos ter aqui uma condição de crescimento da economia. É só com essa geração, é só com essas oportunidades que nós teremos essa condição de fazermos isso. E dando um cenário, muito rapidamente, sobre o que é essa linha de financiamento, ela, como disse, é destinada ao setor empresarial. Segunda parte, um bilhão e meio de reais a Caixa está disponibilizando para esse ano nós já alavancarmos esse setor muitos até podem buscar, aqueles que já têm loteamento em produção, podem buscar essa alternativa já junto à Caixa Econômica. Nós vamos fazer somente em área urbana. E também a nossa proposta é que nós financiemos 70% do custo limitado a 50% do VGV. Esse é o grande objetivo. Nós estamos querendo sermos parceiros deste grande projeto. Um projeto que tenha condição de trazer a geração de emprego, de movimentar a economia, não só no local do investimento, mas sim em toda a cadeia produtiva da construção civil, e que nós temos aí condições de alavancarmos mais um movimento, mais um produto que possa nos ajudar a sair dessa imensa crise que tivemos nela até nesses últimos anos. Então, a nossa busca é nesse sentido, é a busca de um alinhamento. Acho que não só aquilo que o Flávio falou aqui, da redução da taxa de juros, da redução da inflação, do teto dos gastos, a Caixa também tem feito o seu exercício de diminuição das suas despesas para que nós nos tornemos mais eficientes. Acho que é isso que a sociedade busca de todos nós, a melhor eficiência do poder público. É isso que nós estamos querendo fazer. Mas quero aqui, presidente, ressaltar que, através de uma grande medida adotada e decidida pelo senhor, que nós chegamos a um número fantástico, um número excepcional, que houve a divulgação nesta semana do balanço das contas inativas do FGTS. Essa também foi uma medida que ajudou. Ao injetarmos 44 bilhões na economia, por sua orientação, nós tivemos a condição de proporcionar a grande massa de trabalhadores brasileiros. Nós atingimos quase 26 milhões de trabalhadores brasileiros. e passo até aqui uma passagem ontem à noite chegando na minha casa em Brasília. O porteiro falou Sr. Gilberto, tenho aqui uma correspondência para o senhor. Eu recebi a correspondência e ele falou hoje eu estava vendo o senhor falar sobre o FGTS e eu perguntei a ele e você teve condição de pegar o FGTS? Ele, peguei 850 reais, ajudou bastante. Então são essas medidas, às vezes muito simples, mas que trazem uma melhor dignidade ao brasileiro, uma melhor expectativa e uma melhor esperança de dias melhores. É dessa forma que nós queremos aqui trazer esta novidade para o setor empresarial aqui em São Paulo e de todo o Brasil. Obrigado ao Secov por essa oportunidade. Obrigado, presidente. Obrigado. com a palavra o presidente da República Michel Temer. Eu quero cumprimentar o Gilberto Occhi, o Fábio Amari, o Rodrigo Garcia, o Goulart, o Milton Monte, o Paulo Maluf, o Ricardo Izar, o... enfim, os deputados que aqui se acham, esqueci alguém ou não? De vez em quando dão uma lista aqui que não tem todos. Itamar, Itamar Borges, Curiate, e o Ramalho. Às vezes, essas listas são incompletas. Eu tomo muito cuidado. Eu costumo até fazer o seguinte, eu saúdo só um e cumprimento todos. Eu não conheço isso. Mas eu quero dizer que é interessante o primeiro registro que eu quero fazer, viu, Flávio? Como é bom sair daquela sala do presidente da República e viajar pelo Brasil. Porque quando você fica lá dentro da sala da presidência da República, recebendo notícias ou lendo notícias, parece que as coisas vão muito mal. Quando você sai pelo Brasil afora e ouve expressões como estas que eu acabei de ouvir das suas palavras e do Gilberto Roque, e hoje pela manhã na Fena Brave, e ontem pela manhã em outro evento, eu digo interessante, o Brasil real é outra coisa. E isso é que nos anima. Quando nós voltamos à Brasília, nós voltamos fortalecidos pelo otimismo do brasileiro, pelo reconhecimento que as várias áreas empresariais e trabalhadores têm em relação àquilo que estamos com o Brasil. Ok. Nós estamos com o problema na transmissão ao vivo de São Paulo de uma cerimônia de anúncio de uma nova linha de crédito da Caixa Econômica Federal, uma linha para financiamento de infraestrutura em loteamentos. Estamos aguardando a retomada do sinal da transmissão deste evento em São Paulo, com a participação do presidente Michel Temer e também do presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Roque. Estamos retomando o sinal. Segundo a Caixa, o Produlote, que é justamente essa linha de crédito lançada hoje, é um produto inovador e diferenciado. E nós fizemos a reforma trabalhista. Mesmo quando você fala no cortar na carne, o teto dos gastos públicos, por exemplo, que foi uma das primeiras medidas que nós tomamos, ela foi fruto exatamente desta concepção de que você precisa primeiro cortar os gastos públicos para depois produzir outros restos administrativos. E foi o que fizemos. É interessante até registrar o caso curioso, porque aqui no Brasil eu aproveito esses momentos, eu, Flávio, eu, Gilberto, e meus amigos, deputados federais, estaduais, eu aproveito esses momentos para dar uma palavra de quem também não quer apenas produzir atos administrativos, mas com a sua palavra, talvez, produzir uma mudança na cultura política do país. Porque é interessante quando você lança, você governo hoje ou você governo ontem ou quem será governo amanhã, quando você lança um projeto qualquer, uma reforma qualquer, você verifica que as pessoas não combatem o conteúdo, não combatem o mérito, elas fazem um combate político. Então, se é o governo que fez, eu sou contra. Portanto, eu quero destruir aquilo que o governo fez, ao invés de um debate de mérito. Isto eu digo porque aconteceu no teto dos gastos públicos, rotulada, naquela época, de PEC da morte, porque o que se expressava, o que se dizia, que se alardeava, o que se divulgava, é que com este teto dos gastos, saúde e educação estavam inteiramente destruídos. E você sabe, ou vocês sabem, acompanharam isso, que ao fazermos o orçamento deste ano, 2017, nós nos pautamos pela PEC dos gastos públicos e aumentamos 10 bilhões na saúde e 10 bilhões na educação, que são áreas sociais importantíssimas. Então, logo passou a história de que aquela PEC era PEC para acabar com saúde e educação. De igual maneira, e eu fui presidente da Câmara pela primeira vez, em 1997, já se falava na reforma do ensino médio. O que ocorreu, Rodrigo, ao longo desse período todo, foi que só se dizia que quem estava no ensino médio, etc., não sabia falar o português, não sabia multiplicar, não sabia dividir. Foi muito bem, quando o Mendonça Filho me trouxe a ideia de fazermos uma reforma do ensino médio de, olha aqui, vamos fazê-lo por medida provisória, porque isso daqui, se nós produzirmos mais um projeto de lei, vai se somar a outros tantos que lá se encontram e talvez nós não consigamos fazê-lo. Fizemos por medida provisória, houve um longo debate, naturalmente antecedido por 20 anos de debates, não é? E, logo depois, houve protestos, etc., protestos de político, não protestos de conteúdo, porque eu não vi ninguém dizer, olha, é melhor fazer assim o assado, não, não era, era uma coisa genérica em relação à reforma do ensino médio, não é? E nós fizemos a reforma, hoje, aprovada, aplaudida, por todos os setores educacionais do Brasil inteiro, não é? Nós ousamos e conseguimos, isto é que nós fizemos ao longo do tempo, como reitero, a modernização trabalhista, não é verdade? Este gestual, digamos, este ato administrativo, da menor singeleza, trivial, frugal, sem nenhum grande, digamos assim, plano, quando nós, conversei com o Oc, e com outros colegas do Ministério, dissemos, olha aqui, tem gente, tem famílias aí com débito, tem família que precisa de um dinheiro, e nós temos as contas inativas do fundo de garantia, vamos liberar essas contas, porque ela produz dois efeitos, em primeiro lugar, ela satisfaz ao trabalhador, que aquele dinheiro é seu, não é? E, por outro lado, nós injetamos, inauguralmente, nós achávamos que eram 37, 38 bilhões, foram 44 bilhões injetados na economia brasileira, e fizemos mais, que o Oc não mencionou, nós modificamos a forma de remuneração dos valores do fundo de garantia, então ele tem lá um acréscimo de 7 bilhões, não é isso? 7 bilhões, não é isso? Então eu pré-anunciei aqui, é uma homenagem ao Secov, mas faz de conta que nem ouviu, ninguém conta para a imprensa, que na quinta-feira nós vamos anunciar 7 bilhões do fundo de garantia para os trabalhadores brasileiros, fruto de uma nova remuneração para o fundo de garantia, não é verdade? E depois dizem que nós não nos preocupamos com o social, como dizem que não nos preocupamos com o social, quando na verdade ao chegarmos, viu Flávio, no governo, o Bolsa Família há dois anos, dois anos e meio, não tinha revalorização, nós revalorizamos em 12,5%, parece pouco, não é? Mas são 14 bilhões de 12 vezes, 12,5% a mais, isso alimenta a venda, o armazém, etc. E tudo isto foi feito convenhamos com muita ousadia, mais do que coragem, com muita ousadia, na convicção de que nós temos pouco tempo de governo. E porque temos pouco tempo de governo, nós queremos fazer com que lá na frente se diga, este foi um governo que reformou o país, foi um governo que arrumou os trilhos para que quem chegar em 1º de janeiro de 2019 pegue a locomotiva e possa caminhar pelos trilhos. Porque quando cheguei, se eu peguei, quando peguei a locomotiva, eu não conseguia andar pelos trilhos. Tamanha era a recessão existente no país. E nós fizemos isto em 14 meses. É claro que, de vez em quando, há uma borrasca, uma tempestade, muitas vezes produzida artificialmente, que pretende paralisar o país, mas digo eu sempre, não paralisa o país. Não paralisa, primeiro, porque o governo não deixa, veja mesmo, nesses quase 70 dias da suposta crise produzida, o Brasil não parou. Você sabe que a reforma trabalhista, a modernização trabalhista, foi aprovada nesse período. As medidas provisórias foram 12 ou 14 medidas provisórias convertidas em lei nesse período. Este ato que estamos praticando aqui produzido nesse período e outros tantos atos produzidos nesse período. Ou seja, aquilo que eu disse no passado, o governo não vai parar, ninguém vai paralisar o país, por mais esforço que façam, por mais catastrofistas que sejam as suas falas, não vão parar o país. Mas não para o país porque o povo brasileiro é de uma resistência extraordinária, de um otimismo fantástico. E vocês, aqui no SEGOV, que tanto frequentei, são os mais otimistas que já conheci. Na verdade é isso, vocês produzem uma coisa extraordinária para o país. E veja que, mesmo do Tocante é o Minha Casa, Minha Vida, que diz muito respeito aqui ao SEGOV, nós conseguimos levar adiante a construção no passado, no ano passado, e agora novos planos de produção, de construção, do Minha Casa, Minha Vida, todas elas direcionadas para a construção civil, que de resto, é curioso, é o setor que mais facilmente emprega, não é? Porque exige muita mão de obra. Então, é capaz de combater enormemente o desemprego. Portanto, aqui vamos caprichar nessa coisa do Minha Casa, Minha Vida, com o Bruno Araújo, levar adiante para combater o desemprego. E nós temos resultados. Posso prosseguir mais um pouquinho? Porque eu aproveito para fazer propaganda do governo. Então, eu digo a vocês o seguinte, vejam, hoje, na Fena Brava, eu recebi as informações, a produção de veículos automotivos cresceu enormemente, a exportação cresceu mais de 40, 42% dos veículos automotivos. O nosso risco Brasil, eu recebi esse dado ontem, que estava perto de 500 pontos negativos, hoje está em 195 pontos negativos. Quer dizer, apesar das ideias que o Brasil vai mal, etc., lá fora as pessoas vão analisar, 195 pontos negativos. Logo, nós poderemos atingir o nosso grau de investimento que havíamos perdido no passado. Nós temos dados de emprego ainda modestos, mas depois de muito tempo, nos três últimos meses, somente dados positivos de emprego no Brasil. E, segundo a área econômica, me relata, menciona, enfatiza até, a partir de setembro vai crescer muito o combate ao desemprego. Portanto, nós chegaremos em 2018 com um otimismo ainda maior. Mas eu digo isso porque o que estamos fazendo é estimular o emprego, não é? E esta mesmo, mesmo esta coisa que estamos fazendo hoje, também é para estimular, para estimular emprego. São medidas governamentais que serão levadas adiante com esse objetivo. Mas, especialmente, reitero, com o dinamismo, com o ânimo daqueles que se dedicam à construção civil e que são patrocinados e avalizados pelo Secov de São Paulo e do Brasil. Muito obrigado. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Uma boa tarde a todos. Nós acompanhamos ao vivo da cidade de São Paulo o anúncio do Produlote, uma nova linha de crédito da Caixa Econômica Federal para financiamento de infraestrutura em loteamentos urbanos. Durante o evento, o presidente da Caixa, Gilberto Oc, afirmou que já neste ano o banco vai disponibilizar R$ 1,5 bilhão para financiar a produção de lotes urbanos, contribuindo assim para a geração de empregos. E o presidente Michel Temer destacou que essa é mais uma ação de seu governo, assim como o controle de gastos e a modernização trabalhista, para colocar o Brasil nos trilhos do crescimento econômico. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música